Nós vamos falar agora de um assunto sobre criminosos que vendiam medicamentos abortivos e eles extorquiam donos de empresa. Aqui via internet está o delegado Rafael Borges, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Dr. Rafael, muito boa tarde. Boa tarde, Alonates. Muito obrigado aqui por falar com a gente. Como é que funcionava esse sistema de extorsão, delegado? Na verdade é um grupo criminoso que iniciou a investigação aqui no primeiro DP de Trindade. Hoje a gente estartou essa operação e cumpriu cinco mandados de busca e quatro mandados de prisão. Esse grupo criminoso atuava da seguinte forma. No fato de Trindade eles vendiam esse medicamento abortivo, citotec, para uma empresa de fitoterápicos. Posteriormente outra parte desse grupo ia até a empresa e se passando por policiais civis extorquiam esse empreendedor sob o pretexto de não prendê-lo. Ou seja, exigiam certa quantia em dinheiro para que ele não fosse preso por estar cortando esse medicamento. A investigação se iniciou por esse fato e posteriormente a gente descobriu outro fato que aconteceu em Goiânia um mês anterior. Em Trindade foi em julho, em Goiânia foi em junho. E naquele momento em Goiânia, na verdade eles estavam adquirindo cigarros eletrônicos. Eles pediram uma carga de cinco mil reais em cigarros eletrônicos. Quando o proprietário desses cigarros foi entregar, eles também se passaram por policiais civis e extorquiram também esse indivíduo. Isso quer dizer, o mesmo grupo então fornecia o produto ilícito e depois ia lá para ganhar dinheiro em cima desse produto. Exatamente. Em Trindade eles forneciam, né? Forneceram. Em Goiânia eles foram adquirir. Ou seja, eles ficavam monitorando, né? Esse pessoal que vendia algum produto ilícito ou cigarro eletrônico ou remédio abortivo. Se passavam por policiais civis utilizando distintivo. No fato de Trindade, inclusive, eles adentraram até a loja, algemaram os funcionários e na saída da loja levaram os celulares dos funcionários com certa quantia de dinheiro e inclusive obrigaram o proprietário a fazer um PIX que foi creditado na conta de um indivíduo que cumpre pena no regime semiaberto e inclusive ostenta tornozeleira eletrônica. Agora, delegado, qual é o perfil dessa gente? Já são bandidos conhecidos, já atuantes em outros crimes. Qual o perfil dessa gente? De fato, dois deles já tinham passagens pela polícia, inclusive um estava com tornozeleira eletrônica e o outro que foi preso em Caldas Novas tinha mandado de prisão em aberto por outros fatos. Então, já é um grupo que já está imbuído aí de práticas criminosas, mas essa prática de extorsão, né? Dessa forma que ocorreu, foi a primeira vez. Isso tem um quê de máfia, né, delegado? Claro, né, guardadas as devidas proporções é como a máfia, as máfias utilizam, né? Ao mesmo tempo que faz isso para aprender e para desmontar o esquema do inimigo, usa essa estratégia, vai lá, fornece o produto, fornece a mercadoria, depois se passa para o policial para extorquir, ou seja, isso é um negócio que ainda bem que a polícia agiu e conseguiu e conter a ação desse povo. Doutor Rafael, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho, muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Olha aí, você viu aí, né? Então, mafiosos que agem assim, né? Isso é muito comum no esquema de tráfico, narcotráfico, cria um sistema para que aquela pessoa compra a droga, aí eles vão lá, tentam tomar a droga e o dinheiro. É um negócio, né? Pelo amor de Deus, o povo vou te contar, viu? E aí, o povo vai lá, tentam tomar a droga, né?